O NEPB, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Bioética da UFPB, promoveu nos dias 29, 30 e 31 de agosto de 2013 o primeiro encontro de bioética, biodireito e assédio moral, o EBA. O evento contou com mais de 300 inscritos e teve como público-alvo estudantes, profissionais e pesquisadores das áreas de ciências humanas, sociais e saúde. A abertura contou com a presença do Quinteto Brasil. A reitora da UFPB, Margarete Diniz, elogiou a iniciativa. Venho hoje aqui dar o testemunho do grupo que é aqui de Espontra e que já existe há muito tempo na nossa instituição, capitaneado pela professora doutora Solange Costa, que faz a diferença e conta a melhor história e dá o melhor exemplo da nossa universidade quando se fala no tema da bioética. Então é com muito orgulho que como reitora da UFPB, participe da abertura do evento na possibilidade de, após as reflexões, após as discussões e o lançamento do livro e com a participação de pessoas do país como um todo, nós possamos dar uma contribuição à sociedade quando se trata de bioética, biodireito e assédio moral. Os principais temas abordados foram A importância da bioética e do biodireito na sociedade contemporânea No fim da vida, uma visão bioética e política A importância da sociedade brasileira de bioética no país e do núcleo de estudos e pesquisas em bioética da UFPB como sessão da SBB na Paraíba Da bioética ao biodireito, o contexto dos transplantes de órgãos humanos Os palestrantes convidados falaram da importância deste tipo de debate para a nossa sociedade A proposta de trazer para debate, não apenas no ambiente acadêmico, mas principalmente na sociedade paraibana os temas que se relacionam às condições sobre a vida humana e os reflexos que ela tem sobre outras áreas, a exemplo da esfera jurídica, passa a ser um projeto extremamente promissor São temas que necessitam de debates amplos, democráticos, plurais, que englobem várias moralidades e é exatamente esse o objetivo e a importância do evento desta magnitude É muito importante porque trata de temas relevantíssimos para as áreas da saúde e do direito particularmente que são bioética, biodireito e assédio moral e no meu caso particularmente pretendo abordar hoje o tema gestação de substituição que é vulgarmente conhecido pela sociedade como barriga de aluguel É importante que essas discussões sobre bioética tenham cada vez mais espaço na universidade sobretudo porque a bioética é uma disciplina que é interdisciplinar por excelência e me parece importante ver aqui pessoas que são de áreas diferentes que podem contribuir para esse debate de alguma maneira Esse evento vem justamente resgatar e dar visibilidade a todas essas questões que a universidade, o núcleo de estudo e pesquisa em bioética quer relevar, quer apresentar a toda a comunidade acadêmica Não basta apenas estarem previstas na legislação as condutas que são vedadas e que são tipificadas como assédio moral O mais importante a partir deste evento, e acho que foi essa a grande marca do evento foi deixar realizado que nós temos que trabalhar políticas públicas educacionais na sociedade O grupo Tequinho de Alegria ensinou uma peça sobre assédio moral e de uma forma descontraída conseguiu passar sua mensagem Eu faço tudo o dia que a senhora pede, eu tenho que fazer tudo organizado Mas dá tudo errado, você quer saber mais do que eu às vezes que vai mesmo assim, dá tudo errado Primeiro dia a chefe já fica, eu tenho que fazer tudo errado Vocês viram o que ela fez comigo? Vocês viram? Viste? Ninguém viu o que você acha que é senhor? Vocês viram o que acha que é senhor? Viu! A classe política também esteve presente O ex-variador e atual secretário municipal de segurança urbana e cidadania Geraldo Amorim em sua passagem pela Câmara Municipal foi o autor de uma lei criada para combater o assédio moral em nossa cidade A sociedade não tolera mais certas atitudes de pessoas de pessoas que tem mania de hierarquia ou que emprega mal o poder ou que degrada o ambiente de trabalho dos funcionários e dizer que eu estou muito satisfeito em participar de encontros como esse para conscientizar as pessoas da responsabilidade de cada um e não só praticar, mas não admitir no seu ambiente de trabalho, no seu convívio prática como o assédio moral O deputado estadual Anísio Maia e o deputado federal Rui Carneiro pedem a continuidade do debate Aprofundar o tema Criar alguns laços que são importantes para continuar nessa luta que é divulgar a necessidade da sociedade se conscientizar dos efeitos danosos que tem o assédio moral para a sociedade e para o ser humano O FPB nesse instante abre as portas para um tema um tanto quanto desconhecido da população mas que pode daqui para frente começar a ganhar corpo e sobretudo ganhar consciência nas pessoas do nosso estado As organizadoras e também participantes do evento falaram do orgulho de trabalhar no primeiro EBA Estou muito orgulhosa de fazer parte desse grupo e espero estar aqui no ano que vem para o segundo evento junto com a professora Solange e todos os outros colaboradores Eu acho que esse é um momento de extrema relevância para falar sobre temas éticos sobre temas que envolvem os fenômenos éticos religiosos mas de construção social e coletiva É um prazer enorme participar da organização desse evento que aborda a bioética ou biodireito e não poderia deixar de falar da questão do assédio moral e elevar adiante esse projeto, criação de um projeto de lei que realmente vai punir os praticantes do assédio moral O evento foi um sucesso, o auditório cheio, palestras brilhantes discutindo temas de interesse para a sociedade Então gostaria muito de registrar e parabenizar a iniciativa e a organização do evento O primeiro encontro de bioética, biodireito e assédio moral não foi apenas um grande sucesso Com ele também aconteceram grandes conquistas Nós oficializamos a criação da Sessão Paraíba como sede da Sociedade Brasileira de Bioética Então este evento, além de disseminar questões importantes no campo da bioética, biodireito e do assédio moral Vivemos também como marco, considero no âmbito nacional visto que o nosso núcleo de estudos e pesquisas em bioética será agora a sede da Sessão Paraíba da Sociedade Brasileira de Bioética A Sessão Paraíba da Sociedade Brasileira de Bioética